Boa noite! Mais um dia de live aqui no Vinho Todo Dia. Quero agradecer aí a todo mundo que tá entrando aqui nessa live. E quero saber também de onde vocês são. Quero que vocês escrevam aí pra mim. O professor de Anitá, privacelita. A gente entra aqui pra Roberta, querida. Boa noite, Patrícia. Tão me ouvindo direitinho, gente? Ó, Áurea de Belo Horizonte. Sou de São Paulo. O Ângelo aqui de São Paulo. Olá! De São Paulo, pois é. Deixa eu ajeitar aqui, que ela sempre sai um pouquinho do lugar quando o parceiro entra. Tudo bom, Johnny? Tudo bom, Ana? Tudo jóia! Mais uma noite aí de muitos ensinamentos, né? Vamos lá, vamos lá. De muito conhecimento aí sobre o Vinho pra passar pra gente. Muitas perguntas hoje? Muitas perguntas, como sempre. Não tem como não ter pergunta. Olha, tem gente de Portugal aqui, deixa eu ver quem é. Muito legal. Meia gaiola de Portugal. Tô doido pra fazer uma parceria com ele. Ei, Ludmila. Ludmila Anja, super querida. Um beijo. Obrigada por estar aqui com a gente também. Ludmila é esposa de um super sommelier aqui do estado também. Super bacana. Obrigada aí, pessoal, que tá entrando. Bom, bora conversar aqui. Eu queria dar uma recadinha, Johnny, de uma coisa bem chata que tá acontecendo com a gente, bem séria, a respeito do fake, né? Do Instagram fake que criaram do Vinho Todo Dia, que é Vinho Todo Dia com dois T's. Então, eu queria dar um alerta aí pro pessoal, porque eles entram em contato com o direct das pessoas, pedindo nome, celular e tal, e acabam clonando o WhatsApp da pessoa como se fosse gente, né? Então, ficou alerta aí, não só com o nosso perfil, mas com outros perfis que estão acontecendo. Então, gente, por favor, não forneçam seu nome e seu WhatsApp. Muito menos coloquem código no seu WhatsApp, tá bom? Então, assim, porque isso realmente é planagem, é golpe, então é muito feio. Eu fico muito triste, assim, acontecendo sem dúvida nenhuma. Então, eu queria dar essa relação à gente pro pessoal. Uma amiga, aproveitando e falando isso, uma amiga minha aqui, amiga da época do Rio de Janeiro, uma amiga minha que recebeu, ela acabou entrando no perfil errado sem querer, e perguntou, pediram, falaram sobre um sorteio de taça, de caixa de vinho, caramba, quatro. Pediram o número do celular, que eles iriam enviar um código pra ela depois mandar esse código. E ela achou estranho e me perguntou, me mandou um direct perguntando, é isso mesmo? Falei, não, não é nada disso não, tá tudo errado. Não tem nada de número de celular, código, XP, TRO, zero. Exatamente. Tem um link, a gente tem um link no meu perfil, no perfil do Vinho Todo Dia, no perfil do Master em Vinhos, e é um clique só que você vai dar e vai parar na página onde você vai colocar seu e-mail e enviar, ponto. Mais nada. E aí você tá falando agora, né, da Masterclass, né, Dione? Que vai acontecer nessa sexta-feira, né? Isso aí, a Masterclass vai acontecer nessa sexta-feira, dia 23, tá chegando o dia, tá chegando a hora, vai ser o dia mais bacana que a gente vai fazer a nossa live maravilhosa, não vai ser aqui no Instagram, vai ser através desse link, então todo mundo tem que clicar nesse link pra poder se inscrever. pra poder se inscrever e receber o link pra acesso no dia 23. Vai ser através de uma plataforma exclusiva, não é aqui em rede social, vai ser um negócio mais profissional. E vamos ficar lá três horas falando sobre tudo do vinho, né? Dá pra falar um pouco sobre, é... Falar um pouco sobre, sei lá, 20 passos, assim, que a gente tem que, mais ou menos, conhecer pra poder degustar melhor, né? Não é uma coisa obrigatória, assim, que você precisa saber pra degustar vinho, mas vai te ajudar muito mais a ter prazer quando você estiver adiante de uma taça de vinho. Então acho que vai ser, vai valer muito a pena, sim. E a promessa dessa aula é sobre os aromas, né, Dione? Então a pessoa, quando vai sair dessa aula, ela vai... Quero dar bem-vindo rapidinho aqui, quero dar boazinhos aqui, Fernando Moro, Red Obsession. É um super sommelier também, obrigado pela presença. E essa aula, ela é sobre os aromas, né, Dione? Então conta um pouquinho pra gente, assim, como é que vai ser, o que que, quando a pessoa sair da aula, ela vai realmente poder sentir os aromas do vinho? Você tá bebendo um vinho aí também? Eu tô bebendo um vinho, tô terminando de beber aquele vinho que eu provei ontem, tô esperando ele evoluir um pouco mais, vamos pra depois anotar um pouco sobre... Eu lembro que era uma amostra, né, que eu tava degustando, garrafa sem nada, acabou a garrafa, sobrou só esse red, essa tacinha pra hoje, tô provando mais uma vez. Então essa Masterclass vai ser bem focada na parte de degustação, né? A gente vai falar bastante sobre os aromas dos vinhos, tanto que a gente deu como sugestão, listou aí cinco tipos de uva, cinco variedades de uva, que as pessoas que vão participar podem ter um vinho em casa dessa uva e a gente vai degustar junto. Eu provavelmente devo ter todos os cinco, acho eu que vou conseguir colocar todos os cinco aqui pra gente degustar, senão a gente vai falar dos aromas dessas cinco variedades, né? Como é que a gente faz pra sentir o aroma, como é que a gente faz pra identificar os aromas. Então tem um método, tem que ter um pouquinho de paciência pra pegar o jeito de como é que se faz, mas eu acredito que todo mundo vai sair de lá bastante contente, bastante feliz, porque no dia seguinte vai abrir um vinho, ou até logo após a aula, vai abrir um vinho lá pra jantar, pra relaxar, já que é uma sexta-feira, e vai conseguir identificar muita coisa quando sentir o aroma do vinho. Então a nossa promessa é essa aí. Isso aí, eu coloquei os vinhos aqui, a pessoa precisa ter os cinco vinhos? Essa foi uma dúvida que eu recebi hoje, e aí responde agora pra mim, por favor. Não precisa ter os cinco vinhos, pode escolher entre eles. Eu já recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp, dizendo, ah, eu vou estar com esse e com esse, com o Sauvignon Blanc e com o Cabernet Sauvignon. Se tiver dois, se tiver três, pô, maravilhoso, porque você vai realmente aprender na prática. Eu penso que a degustação é uma coisa muito prática, assim, sabe? Quanto mais você repetir esse método direitinho em cada vinho, não vai perder uma hora analisando o vinho, mas se você ficar ali atento durante dois, três minutos em cada vinho, você vai conseguir perceber muita coisa que o vinho tem pra mostrar, né? Então, degustação é muito diferente de beber vinho. Beber vinho, eu tô segurando a taça aqui, dou um golinho, e o papo rola e tô só bebendo vinho. Degustar, eu tenho que analisar e ver a cor e ver o aroma, e tentar decifrar o aroma e por aí vai. É mais complexo um pouco, mas é muito prazeroso. Isso, e os vinhos e as uvas, né? Assim, as pessoas podem escolher vinhos com essas uvas aí, ou o Cabernet Sauvignon, ou o Merlot, ou o Carmenet, ou o Chardonnay, ou Sauvignon Blanc, que aí o Gianni vai fazer junto, né? Com a pessoa que tá em casa. Eu vou falar das cinco variedades. Vou descrever as cinco variedades. Vou falar o que a gente vai encontrar em cada um dos cinco vinhos. Aí, se você tiver com o Sauvignon, que provavelmente vai ser o primeiro que eu vou falar, ou o Cabernet Sauvignon, que vai ser o último, então você vai, enquanto eu estiver falando dele, você tá com o Sauvignon lá e tá conseguindo identificar, tá conseguindo sentir os aromas e tudo mais. Isso vai ser muito legal. Beleza. Pra fazer inscrição, então, basta... A inscrição é gratuita pra essa Masterclass. Essa é uma Masterclass longa, né? Pensada. Tem link na bio do vinho todo dia, link na bio do Gianni, link na bio do Master em Vinhos, né? Que é o Instagram oficial aí do curso. Inclusive, hoje, depois dessa live, tem uma surpresa que a gente fica até o final, mas eu já vou falar logo, porque as pessoas já estão aqui recorrentes. Hoje, no final dessa live, a gente tem um sorteio de um vinho. Então, não deixe de ficar aqui até o final com a gente. É uma noite de muito aprendizado. E também, se você e a gente estão tomando aí com 67 pessoas, 69 pessoas ao vivo aqui com a gente, você tem uma setinha aqui na tela que você pode compartilhar essa live com algum amigo, com alguém que realmente se interessa em aprender sobre vinho, porque hoje as perguntas estão bem legais, tá incrível. A Masterclass vai acontecer na sexta-feira, dia 23 de outubro, tá todo mundo convidado. Qualquer problema de inscrição também, ah, meu e-mail não está indo, não estou conseguindo me inscrever, manda direct para a gente, que a gente vai resolver. É isso aí. Tá bom? Bora começar? Vamos lá. Vamos lá, então. Ó, escolhi aqui para você uma fotinha hoje. Ah, primeiro, primeiro eu vou colocar uma foto que a gente estava conversando ontem sobre rolha sintética, né? E rolha de cortiça. E aí você falou de um abridor seu que quebrou com uma rolha sintética, né? E aí, ó, está aí a fotinha do abridor para quem estava aqui óbvio. É a própria foto. Olha aí, eu quebrei, ó. Essa espiral é uma espiral de aço e é grossa. Não é fininha, ela é muito grossa. Nossa Senhora. Eu estou com minha cortinha ali, eu vou pegar depois e ao vivo para mostrar. Ah, legal. E você também comprometeu para a gente uma garrafa de champanhe que você ia mostrar aí, talvez na Masterclass. Eu vou pedir para a minha ajudante aqui, me dar uma foto. Minha filha vai me ajudar. Na Noquinha, vem me ajudar aqui, Chuchu. Deixa eu ver se a minha filha me ajuda a pegar depois. Deixa eu ver se ela vai conseguir. Não, não, vou pegar a pastinha. Vou colocar outra foto aqui. Vem dar um tchauzinho aqui. Uau. A pastinha preta que está aí. Ó, vem aqui o meu meu chapa. Esse aqui é o Luquinha que vai ajudar também. Dá um tchauzinho. Oi, Luquinha. Boa noite, na Lúcia. E a Nanóquia vai pegar a minha parte. Pega aqui, Chuchu. Essa aí, é. É, obrigada. É, obrigada. Depois eu... Que linda. Obrigada. Dá oi, cara, oi. Dá para oi. Mechará ela. Tem um monte de gente dentro de você. Muito bem. Obrigado. Então, aqui tem a minha... Minha pasta com todos os meus apetrechos e tudo mais. E olha aqui o secarolha quebrado, olha. Não tem onde abrir ele. Ó, esse não é o próprio. Verdade. É o próprio. Lagiolico, o meu nome. É isso aí, né? Esse aqui tinha o meu nome escrito. Tinha não. Tem meu nome escrito aqui, ó. Vamos ver o que eu vou mostrar. Tá personalizado aqui, bonitinho aqui, ó. Escrito aqui. Uma pena. Tá novo em folha. Tá novinho, durinho, firminho. A tristeza da minha vida. Vamos lá. Vou colocar outra foto aqui. Queria que você falasse também que vinho é esse. Porque essa garrafa aqui não é qualquer garrafa, não. Pô! Essa aí é uma garrafa Double Magnum. É uma garrafa de 3 litros de um mega vinho da Bourbonne. Esse é um Monraché. É o mais alto nível de vinho da Bourbonne. É o Monraché. Mas ele é especial. Que tem uma faixinha em cima chamada Marquise de Laguiche. É uma couvée super especial que o José de Rouen, que é o nome do produtor, faz desse vinho. Então, eu estava passando o conteúdo dessa garrafa de 3 litros para um decante. Na verdade, para 3 decantes. Dividi essa garrafa em 3 decantes para poder depois fazer o serviço na taça. Para facilitar um pouco o serviço. Já que é uma garrafa muito grande e fica complicado de fazer o serviço assim. Foi um belíssimo evento. Esse foi um belíssimo evento que eu fiz aqui em São Paulo na escola do Chef Lohan. Lohan Sudô, super famoso. Ele tem uma escola maravilhosa. E rola alguns eventos lá. E de vez em quando eu vou lá fazer esses eventos para alguns clientes super importantes. É um Bourbonne dos deuses. Isso aí, Bourbonne. O Fernando está falando aqui. O Fernando é um grande fã da Bourbonne. O Fernando tem uns vinhaços de lá. Inclusive, o melhor vinho que eu já tomei na vida foi um Fernando Bourbonne. Com certeza, cedido aí pelo Fernando Moro. Muito beleza. Isso aí, então, a gente já sabe do que eu estou falando. Eu estou falando do... Obrigada, hein, Fernando. ... do José Fito Juan, que é um produtor bacana lá daquela região. E esse Marquês de Laguiche é uma coisa astronômica, assim. Eu não me recordo a safra. Não me lembro muito bem a safra. Mas é um mega vinho. É aquele vinho que você bebe um bolinho de nada e nunca mais se esquece na vida. Show, show. Vamos começar, então, com as nossas perguntas e respostas dos nossos seguidores. Hoje tem muita pergunta bacana. Compartilha essa live aí. Você que está assistindo. Vai dar uns cliques aí, Gerson. Vamos lá, então. A primeira pergunta é perfeita. Vamos lá. A pergunta de hoje... A primeira pergunta de hoje é da Silvinha. E ela fala que... Ela leu que o espumante do Brasil foi considerado um dos melhores do mundo. Fala um pouquinho de como funcionam as premiações. Como que está o espumante brasileiro no cenário mundial. Conta um pouquinho para a gente. Hoje em dia, a gente tem muitos concursos de vinho em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, está para acontecer agora no Rio de Janeiro, na semana que vem, se não me engano, a maior prova de vinho do Brasil. Não só de vinho brasileiro, mas vinhos que serão provados aqui. De tudo. Então, os melhores vinhos, os vinhos mais bem pontuados nessa classificação, vão ter seu score, sua nota, tudo mais. Quando a gente fala assim, é o melhor do mundo, eu penso que ele concorreu, ele deveria ter concorrido, pelo menos, com todos os vinhos do mundo. Então, a maneira de comunicar, eu acho que é um pouco diferente. Eu participei de uma... Não, eu estou dizendo, o vinho participou de uma degustação com outros 100 vinhos espumantes da mesma categoria que ele. Ah, é o Moscatel. Então, ele vai ser comparado com outros Moscatéis. Se é um vinho Moscatel, não vai ser comparado com o Champagne Dom Perignon. Não existe isso. Sabe? O que é tudo por categoria. Só a Chardonnay, só a Chardonnay com Pinot Noir, só a Pinot Noir, só a método clássico, só a método tradicional. Então, são coisas diferentes, assim. Para ele ser... A comunicação chegar é o melhor do mundo? Eu não gosto muito disso, não. Eu acho que denigre até o prêmio que ele ganhou. Ele pôde dizer, pô, foi o vinho número um da degustação de 139 amostras, 400 amostras, 500 amostras, e eu fui o número um de 500, mas não do mundo. Eu acho que deveria ser comunicado dessa forma. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi. Perfeito. Mas, assim, realmente os espumantes brasileiros estão em alta, tem uma qualidade... Completando a história, então, o vinho brasileiro, que a gente já falou em todas as lives aqui que a gente já fez juntos, o melhor produto brasileiro, produto que está muito consolidado há bastante tempo já, é o vinho espumante. É o vinho espumante. Então, o vinho espumante tem qualidade altíssima, é um vinho impecável, assim, de vários estilos. Os moscatéis são maravilhosos, né? Os moscatéis são maravilhosos. Os outros vinhos de Chardonnay, de Pinot Noir, de método clássico, até método Charmato, muito bem feito, assim, todos são maravilhosos. Um dado, assim, importante, a gente vai sempre no supermercado, quando eu vou no supermercado, eu estou sempre lá no corredor de vinho, né? Eu sempre vi aquele monte, aquela enxurrada de vinho espumante italiano, tipo Prosecco, algumas coisas parecidas com Prosecco, muito mais baratas até do que um vinho brasileiro. E aí, todo mundo fala, pô, mas é importado, é italiano, é mais barato, tudo mais. Mas aí, quando você começa a ver o detalhe, o detalhe, o detalhe, você fala, pô, vou beber um Prosecco, aí você vai ver que é aquela garrafa de Prosecco que foi feita lá na Sardenha, lá na Pulha. Não tem, é 0% a característica do que seria um Prosecco. O Prosecco é um vinho espumante que vem do Vêneto, na Itália, lá em cima, no Nordeste, onde tem Veneza, onde tem Verona, é lá em cima. Pegar um Prosecco, a mesma uva, e fazer na Pulha, a região é completamente diferente. Então, perde toda a característica. Por isso que regiões assim diferentes conseguem fazer o produto mais barato. Tem mais volume, tem mais quantidade, e tudo mais. Fazer o Prosecco, que hoje em dia é uma denominação de origem controlada e garantida, que é o mais alto nível de classificação do vinho da Itália para todo tipo de vinho, para todo nome, mas os grandes vinhos que têm essa classificação, não dá para comparar com o vinho que é classificado como IGP, a Indicação Geográfica Protegida, ou até típica, IGP, são duas, e vinho muito mais barato, vinho muito mais simples de fazer. Então, entre um vinho mais barato, italiano, ou francês, ou espanhol, ou português, e um produto brasileiro, um espumante brasileiro, eu fecho o olho, pego o espumante brasileiro, e você é muito mais feliz, vai ter muito mais prazer bebendo esse tipo de vinho. Boa, Lávio. É como chegar em Manaus e querer comer um churrasco gaúcho. Pô, vai para Manaus. Não vai comer outra coisa, mano, vai comer o que é típico de Manaus. Entendi. Perfeito, perfeito. Obrigada, Marcelo. Bom, a pergunta da Marluce, Marluce está aqui presente com a gente, estava aqui ansiosa para a live começar, inclusive, fez pergunta ontem, fez pergunta hoje. O vinho tem prazo de validade, Jane? Tem uma hora que não serve mais? Qualquer outro produto. digamos alimentício, que tem validade, até o prazo de validade e tudo mais, o vinho não vem escrito nele prazo de validade, ele não tem um prazo de validade. Não existe prazo de validade no vinho. O que acontece, o que a gente também falou nos outros dias aqui, é o seguinte, existem estilos de vinho, então existem vinhos que foram produzidos para serem consumidos relativamente jovens, entre dois, três anos da data da sala, existem outros vinhos que são produzidos de tal forma de concentração, de força assim, que precisam, necessitam de muito tempo de garrafa. Eu falei aqui, não sei se o do Chateau Lafitte, do Chateau Mouton, acho que do Mouton tem uma garrafinha aí em cima que eu comentei até, são vinhos que se não tiverem no mínimo 10, 15 anos, você está jogando o seu dinheiro fora. Muito novo, abrindo um vinho muito novo que não tem nada pra te mostrar, porque ele só vai começar a mostrar depois de um tanto tempo, porque ele foi feito pra isso, ele foi feito pra durar 10, 15, 20 anos. Existem outros que foram feitos pra durar 3, 4, 5 e nesse caminho do ano 0 até o ano 5 a vida dele é assim, chega no auge com 2 anos, 3 anos e começa a descer. Então não tem, não tem escrito, infelizmente, não tem escrito. Como diferenciar? tem estação. E aí, uma pergunta assim, como saber? Como é que eu vou saber se esse vinho é pra guarda e se esse vinho não é pra guarda? Geralmente, os vinhos pra guarda são aqueles vinhos de denominação de origem controlada, são vinhos de regiões mais reputadas. Então, se a gente pegar a região do Vale Central no Chile, por exemplo, a gente já falou deles algumas vezes aqui também, é uma região que produz de tudo. Cabernet, Carmené, Chardonnay, Sauvignon, sempre tudo na média. A região central do Chile, o Vale Central, não produz vinhos pra longa guarda, produz vinhos pra consumo relativamente jovem. Mas se a gente sai dali e vai pra região do Maipo, vai aí del Maipo, onde tem Cabernet Sauvignon, é dali que vem. E dentro do Vale del Maipo tem várias localidadezinhas maravilhosas. Tem lá o Dom Melchó, por exemplo, tem lá o Alma Viva, que são mega vinhos. São mega vinhos de guarda. São vinhos pra guardar de novo, 10, 15, 20 anos, sem nenhum problema. O Dom Melchó comemorou agora, se não me engano, 30 anos, 30 sáfadas. Então, é bastante tempo. Bastante tempo. O Ramai tá perguntando aqui, eu não sei a R. Ramai, mas eu não sei o nome, se os vinhos com tampa de rosca podem ou não ser guardados, né? Muito tempo? Então, existe... Nova Zelândia, por exemplo, é um país maravilhoso, produz vinhos excepcionais nas duas ilhas, no norte, no meio, no sul da ilha norte, mais no norte e mais no centro-sul da ilha sul. Então, tem Pinot Noir, tem Sauvignon Blanc, tem Cabernet Sauvignon, tem um pouco de Chardonnay. Os melhores lá são Sauvignon e Pinot Noir. E a Nova Zelândia, eu já não me lembro muito bem qual foi o ano que ela desistiu da utilização de rolha. Não usa rolha de cortiça, rolha sintética. A maioria, digo, 90% da produção dos vinhos da Nova Zelândia, se não já chegou a 100%, é feita com tampa de rosca, a famosa screw cap. E a Nova Zelândia produz vinhos de longa guarda. A Nova Zelândia, sei lá, uns 15 dias atrás, eu fiz um curso particular na casa de um cliente e um dos vinhos que eu abri de tampa de rosca foi um vinho da Austrália, de Sirrah, com Cabernet Sauvignon, da safra 2010 e estava uma coisa absurda de maravilhosa. Absurda de maravilhosa. Perfeito. Não tinha problema nenhum. Bouchonet, zero. Oxidação, zero. Então, a gente tem que entender o seguinte, quer tampinha de rosca? Deixa eu pegar. Os meus cursos, como é que são? Presenciais. Tem um saquinho de rolha com vários tipos de rolha, tem tampinha de rosca. Vou mostrar aqui a tampinha de rosca, essa aqui, não dá para ouvir. A tampinha de rosca, que é essa aqui. A gente quer ver tudo, Diante, pode mostrar. A tampinha de rosca, quando você quebra, lá dentro, essa película aqui, está vendo? Tem tipo uma chapinha aqui dentro. Dá para ver? Aqui? Dá para ver, né? lá dentro. Ela fica quase que grudada na boca da garrafa. Ela fica vedando muito. Quando eu abri esse vinho em 2010, que eu tirei a rosca, a tampinha estava grudada na garrafa. Estava fechada. Eu tive que fazer assim, para fazer o pof, para soltar. Então, aquilo ali fica grudado no vidro, evitando a entrada de oxigênio. Então, não vai ter problema de oxidação, não vai ter problema de vazamento, nem nada. Alguns vinhos, Austrália, alguns países, quer dizer, Austrália, Nova Zelândia, produzem vinhos maravilhosos que podem suportar a longa guarda. Tem uma rolha bacana aqui, não sei se todo mundo já viu a rolha de vidro. Ela é transparente. Vinolock, não é o nome dela? Vinolock. Essa é a Vinolock. É uma tampa de vidro maciço. Ela tem um anel de silicone aqui, esse plastiquinho aqui é um silicone, para a gente poder abrir e fechar a garrafa. Abrir e fechar. Muito utilizada lá no norte da Europa, Alemanha, Áustria, usam muito esse vinolock aqui que é bem bonitinho, bem boa. Reciclável, 100% reciclável, tranquilamente, sem brilhante. E eu tenho aqui também que a gente falou ontem e eu quero mostrar hoje a tampa de... a tampa de... cana-de-açúcar. Só um segundinho que eu já vou fazer. Ah, você tem aí? Tem. Vou só copar no meu saquinho aqui. Opa, cadê? Volta aqui, rolinha. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Select Green. Dá para ler, aí? Select Green. Cadê? Sugar Cane. Aqui. Que legal. Cadê? 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 Em algum lugar está escrito Select Green, Noma Cork, Made from... Não sei... Carbon Free. Não sei se é essa ou se é alguma outra aqui. Ela está escrito bem grande, assim, que dá para ver. Mas essa aqui é um do tipo, um daquelas que eu falei ontem. Da Noma Cork. Noma Cork. Aí está escrito bem pequenininho aqui, não dá para ler. Não tem foco, já mal consigo ler. Mas é essa aqui, rolinha aqui, olhando de longe é uma rolha normal. Né? Algumas garrafas, alguma garrafa de espumante vem fechada com essa chapinha Crown, né? Espumante. Com isso aqui, ó, que é chamado de bidule. Isso aqui vem aqui dentro, ó. Quando o espumante está fazendo o processo de autólise, né? Segundo a fermentação que ele é fechado, vai para o subterrâneo. Depois do remoagem que a garrafa vai ficando de cabeça para baixo, toda a levedura se acondiciona nesse negocinho aqui, ó. Essa chapinha aqui é de um espumante chamado lírica crua. Lírica crua. É que você abre com o saca-rolha e abre com o ladinho do saca-rolha e você vai beber o espumante cheio de levedura, que é uma delícia. É isso. São essas rolhinhas aqui. É uma delícia mesmo. Uma das primeiras rolhas sintéticas. Eu já tive a oportunidade. É uma delícia mesmo. Uma das primeiras rolhas sintéticas maciças. Maciças. Dura igual uma pedra. Quebradora de saca-rolha. Vamos lá. Perguntinha. O Bons Momentos Bonzinho está perguntando aqui que muita gente acha que a tampa de rosca, né? Os cool caps tiram o glamour do vinho, né? O que que você... Assim, sofreu muito preconceito, obviamente, quando ele entrou no mercado, mas o que que você pensa sobre esse glamour do vinho? Eu acho que perdeu um pouco... O ritual, né? Na verdade, tirar a rolha e tudo mais. Perdeu um pouco da elegância, assim, daquele momento todo de cortar a cápsula, que é um entretenimento aquele serviço que a gente está fazendo no restaurante, né? O cliente está olhando ali meio de lado, mas está apreciando você fazer o serviço. Concordo que possa ter diminuído um pouquinho o, não diria glamour, mas o entretenimento, né? De abrir a garrafa, sacar a rolha, falar da rolha e tudo mais. Mas hoje tem maneiras, assim. Eu acabei desenvolvendo uma maneira de apresentar a garrafa de forma que o cliente não fique de olho na rosca, né? Não fique de olho ali que quer uma garrafa de tampa de roxo vai ficar meio com preconceito e aí eu vou lá até o meu lugar com uma garrafa de tampa de rosca e eu não abro na frente do cliente, assim, sabe? Um segundo e se que nem fosse uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, uma garrafinha de água. Eu vou lá para o meu lugar, abro a garrafa devagarzinho, degusto o vinho, faço todo o mise-en-scène que deveria ser feito com uma garrafa, só que um pouquinho mais rápido, talvez, porque não tem não tem o saca-rolha, não tem nada, né? Perfeito. Agora, para a próxima pergunta, então, a pergunta do Ero Júnior. Professor Dione, quando e como devo usar o decanter? Essa pergunta vem e volta, né? Assim, está sempre por aqui, mas sempre a pergunta de um é a dúvida do outro, né? Então, fala aí um pouquinho, Dione. É o decanter, eu falei dele ontem, falei dele ontem, inclusive, né? O decanter, a gente tem duas utilizações para ele, né? Duas utilizações para ele. A primeira deles é fundamental, é o número um, é passar para a jarra, passar para esse decanter, o vinho limpo sem o sedimento. Então, um vinho tinto, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai criando o sedimento, a famosa borrinha do vinho. A gente deixando a garrafa em pé, aquela levedura toda acaba se acondicionando no fundo da garrafa. Então, a gente vai fazer, passar o conteúdo da garrafa para a jarra bem delicadamente, sem chacoalhar demais a garrafa, evitando que o sedimento vá para o decanter também. É o primeiro, é a primeira utilização do decanter. O decanter é uma jarra, é uma jarra de cristal para a gente jogar o vinho, colocar o vinho, chamado de decanter em inglês. É uma jarra. E a outra utilização é para quando a gente tem um vinho exatamente o oposto disso, um vinho muito novo, um vinho muito jovem que a gente queira fazer com que ele respire um pouco mais rápido. Então, a gente não precisa fazer todo o trabalho muito devagar, ao contrário, com um pouco mais de violência, eu digo até assim, jogar o vinho mesmo bastante forte, para que ele possa chacoalhar bastante no oxigênio e respirar muito e mostrar muito o aroma para fora. Queria mostrar um pouco aqui, queria mostrar um pouco aqui, perguntando também bastante nesses dias, todos a gente acabamos falando, sobre temperatura, sobre termômetro e tudo mais. Esse aqui é um dos termômetros que eu uso. Ele tem essa haste longa, então eu coloco ele assim dentro da garrafa, ele vai medir o vinho que está lá dentro da garrafa e é bem tradicionalzão. Esse aqui é um dos termômetros. Outro termômetro, não sei onde foi parado, mas tudo bem. Tem esses aqui que é sem contato, que você aperta e acaba medindo a temperatura, eu não confio muito não. Vou muito mais nesse mecânico aqui que é perfeito. Entendi. Perfeito. Pergunta do Emerson Tomás. Como é que tira os comentários aqui? Estão pedindo para tirar os comentários. Eu não sei como é que faz isso não. Pois é, mas aí a gente não consegue ter o feedback das pessoas, né? Assim, ler as perguntas delas enquanto está acontecendo, né? A live, assim. Então, mais para frente a gente pode pensar e tirar as perguntas, mas, por enquanto, é importante a gente ter esse feedback aí das pessoas. O Fernando está perguntando como que ele consegue encontrar esse termômetro. Eu ganhei esse termômetro aqui de presente. É um termômetro alemão, mecânico, né? De ponteiro mesmo. Lindo, pesa um meio quilinho, mais ou menos. É muito bacana. Coloca lá na garrafa ou coloca na taça mesmo e funciona que é uma maravilha. Eu tenho um outro termômetro. Essa aqui, essa termômetro. tem um outro termômetro que é tipo uma caneta que é para colocar no paletó para a gente usar enquanto está trabalhando lá no dia a dia. Só tem que ter essa câmera. Ai, meu Deus. Aqui é a saca-rolha. Tem muito apetrecho. Aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um saca-rolha tipo caneta que eu coloco dentro do paletó. Então, eu giro aqui, ó. E ele sai daqui de dentro com o termômetro. Eu posso colocar isso aqui na garrafa. Como ele tem essa parte quadrada, ele não entra, não passa pela boca redonda da garrafa. Ou então, colocar na taça. Assim. E já já a gente vai ver a temperatura que eu estou bebendo vinho que deve estar um pouquinho fora do normal. Então, um pouquinho mais quente que eu deveria. Mas aí, para eu fazer avaliação de vinho mesmo para escrever e avaliar como o vinho está, eu acabo bebendo vinho a temperatura de 18 graus, 20 no máximo. E aí, o vinho que não vai me mostrar nenhum defeito. Entendi. Vai ficar, não vai mascarar nenhum defeito. Entendi. Perfeito. Pessoal, obrigada aí, mais de 100 pessoas aí com a gente assistindo essa live. E a gente está aqui, na verdade, estudando um pouquinho de vinho. Eu na minha casa, você na sua casa, cada um nas suas casas também. E aí, o Emerson, meu digníssimo marido, perguntou, meu parceiro aqui no Vinho Todo Dia, perguntou se é realmente possível estudar vinhos pela internet. A sua masterclass que a gente vai fazer na sexta-feira é sobre aromas. Como é que a gente estuda aromas pela internet? Fala um pouquinho sobre esse novo momento que a gente está vivendo, né? E você que é um professor presencial, né? Assim, fala como é que está sendo a sua experiência também de ensinar vinhos online. Como que as pessoas realmente estão aprendendo? Porque eu tenho certeza que 100 pessoas online que eu tenho certeza que eles estão aprendendo uma coisa. Então, eu sempre tive esse problema. Não sei nem se é problema, mas eu tinha sempre esse preconceito assim. Mas como é que eu vou fazer um curso de vinho online? Eu vou degustar o vinho e a pessoa vai ficar ali vendo. É como fazer uma coisa pela televisão, né? Ah, essa comida está maravilhosa. Eu não estou com a comida aqui. Não estou sabendo ser maravilhosa. Então, como a gente conversou durante esse tempo todo que a gente está desenvolvendo isso, Tomate, a perguntinha é sua, cara. vou responder três horas de resposta, hein? Grande Rui, grande abraço para você também. Obrigado por estar aí assistindo a gente. Como a gente está degustando o vinho assim e hoje em dia está muito mais fácil de fazer essas lives e tudo mais, a gente acabou encontrando esse sistema de fazer a degustação bacana mesmo. No curso, a gente vai ter como fazer isso, né? Na live, a gente vai fazer dessa forma, a gente tem cinco opções para todo mundo escolher. Você pode ter um, dois, três ou quatro ou cinco vinhos e degustar junto comigo e eu vou comentar sobre cada uma das uvas, né? Então, desde que começou esse problemão todo que a gente está vivendo, o mundo inteiro está vivendo, que é a pandemia, toda essa parte tecnológica acelerou bastante tudo no mundo, né? O vinho também não ia ficar de fora. Então, eu de lá para cá fiz muito, de maio para cá, fiz muitos eventos para empresas, né? Muitos eventos corporativos e acabou, acabei, tipo, concluindo, né? Chegando à conclusão que era muito fácil da gente fazer um curso, um curso de vinho online, fazer com que as pessoas degustem o mesmo vinho que eu estou degustando e é a única maneira que a gente vai ter de fazer com que a pessoa aprenda à distância mesmo. Quando a gente está numa sala de aula, fica muito mais fácil presencialmente porque a gente pega uma garrafa e divide para 10, 12, 15, sei lá quantos, uma, duas ou três, dependendo do número da turma, quantas pessoas estiver na turma e virtualmente eu acho que isso é bacana. Eu não gosto, eu já vi muitos assim pegando uma garrafa grande dividida em garrafinhas. Não sei não, porque eu já fiz experiências com garrafinhas quando comecei a montar meu negócio lá e não dava muito certo não. Ou você usa na hora e eles têm feito isso, mas mesmo assim tem o M&G salvo e eu gosto de fazer para a garrafa que você vai abrir no momento, a garrafa original que você vai abrir. Então, vai ser interessante fazer isso dessa forma e eu acredito que vai ter muita gente participando da Masterclass primeiro e depois de um curso que a gente vai montar. Beleza. Bora para a próxima pergunta então. Como saber se o vinho está com defeito? Diga, diga. É a gente assim, gostar ou não gostar de um vinho, né? A gente pode não gostar do vinho, mas não quer dizer que o vinho está com defeito, né? Quais são as características que o vinho apresenta quando ele realmente está com defeito? Muito bem. Ótima pergunta essa porque muita gente acaba achando que o vinho está estragado sem saber direito se está ou se não está. E vice-versa também acontece de beber vinho com defeito e achar que está ao máximo. Então, a degustação como eu acabei de falar, a degustação tem que ser feita com uma certa atenção. Você não precisa passar a noite inteira olhando para o vinho, mas se você fizer isso durante dois minutos, três minutos no momento da abertura da garrafa, ele vai te dar um monte de informação bacana. Só de olhar. Não precisa nem encostar o dedo, nem encostar o dedo na taça. Só de olhar para a cor dele você já vai ver algumas coisas interessantes. Então, caso a gente tenha um vinho branco degustando um vinho branco e ele apresentar uma cor amarelo muito carregada, um amarelão ouro, é para já ter um certo cuidado. Porque a cor, no vinho branco, a cor amarelo, dourado, muito carregado, é sinal de vinho que tem oxidação. Entrou em contato com muito oxigênio e mudou a parte visual, a parte olfativa, a parte gustativa também. Esse mesmo vinho branco que a gente vai pegar e vai colocar no nariz, se ele mostrar um aroma, não sei se todo mundo que está aqui já ouviu falar em vermute, que é uma bebida, é um destilado, é um fermentado, na verdade, que é utilizado para fazer coquetel e tudo mais. Tem algumas marcas importantes como Martini, Cinzano e Contini, várias outras marcas aí, que é o vermute. O vermute, ele é feito à base de vinho com infusão de ervas e é feito em temperatura elevada para extrair das ervas todos os aromas. Então, é um vinho aromatizado com ervas feito à temperatura elevada. aquele cheiro do vermute é um cheiro de vinho oxidado. Então, se você tem na sua casa um vermute, um martini tinto, um martini branco e tudo mais, põe um pouquinho num copo e cheira. Quando você encontrar esse mesmo aroma num vinho, você pode ter certeza que é aroma de oxidação. Então, dessa forma, é uma maneira. outra maneira de perceber é quando você abre uma garrafa com rolha e você cheirar a rolha, cheirar a parte que está em contato com o vinho. Essa rolha, geralmente, se tiver com defeito ou algum problema do tricloroanisol, TCA, ela vai te mostrar um cheiro de cortiça. As pessoas descrevem como cheiro de papelão molhado, pano de chão sujo. Eu acho que complica mais. É cheiro de cortiça. Se a rolha tiver cheiro de rolha, o vinho está contaminado. Perfeito. Vamos lá, então, para a nossa próxima pergunta. Para que serve? Nossa, essa é polêmica também. Para que serve a cavidade no fundo das garrafas de vinho? Muita gente fala que esse fundo da garrafa é para fazer o serviço do vinho. Muita gente entende que ele é sinal de que o vinho é bom. Quanto maior a cavidade e o vinho é melhor? Fala um pouquinho para a gente sobre essa lenda de vidas e verdades no mundo do vinho. Eu fiz uma live uma vez com a Kelly da Wine School e tal. Está lá no YouTube. É bem legal também. E com várias perguntas esdrúxulas. Essa pergunta é ótima porque eu já respondi acho que cinco milhões de vezes essa mesma pergunta. Quando eu trabalhava na loja da Enoteca Fasano eu vi que os clientes entravam e ficavam passando a mão na bundinha das garrafas. o que o cara está fazendo? Está procurando alguma coisa? E procurava exatamente isso. Vinho que tivesse aquela cavidade aquele buraco mais fundo porque teoricamente aquela cavidade seria de uma garrafa de vinho de melhor qualidade. O vinho lá dentro é melhor e tal. Gente, é um pouco esquisito isso, sabe? Eu acho que é um mito absurdo do mundo do vinho. Tem muitos mitos assim que mais complicam do que ajudam. Uma garrafa de vinho, um vinho de grande qualidade é claro que o produtor vai se preocupar com o packaging quer dizer a embalagem dele. Então imagina um produtor o fabricante do Mercedes-Benz se ele não vai se preocupar com a carroceria toda do carro que é a embalagem daquele carro vamos dizer. Então é claro que a embalagem tem que ser impecável maravilhosa. E a garrafa às vezes é um pouco mais pesada um pouco mais um pouco maior um pouco mais pesada exatamente para se destacar na prateleira. Não que o buraco tenha a ver mas o formato da garrafa. O buraco da garrafa essa cavidade que ela tem na parte inferior faz parte da estrutura física da garrafa. Teve um engenheiro que fez uma aula de um curso de vinho comigo uma vez e me explicou que faz parte da estrutura física. A garrafa ela é feita no molde em duas metades. Ela é colada depois assim e o fundo é colocado junto. Então aquele fundo tem que ser mais espesso mais grosso para que a garrafa possa aguentar. Ela vai andando numa linha de montagem então ela vai batendo uma na outra ela é levantada por máquina ela é solta por máquina então ela tem que ter estrutura tem que ter firmeza para aguentar o tranco durante o momento do engarrafamento por exemplo. Então não tem nenhuma relação do buraco da garrafa com a qualidade do vinho que tem dentro. Isso é um mito que é absurdo. E para comprovar isso o meu speech final para falar disso eu pego uma garrafa de sei lá de champanhe qualquer de prosecco o prosecco mais porcaria que você possa encontrar aí e pego uma garrafa de champanhe cristal. Depois a gente vai colocar aqui uma imagenzinha garrafa do champanhe cristal. A garrafa do champanhe cristal da Louis Roderré é uma garrafa transparente e o fundo dela é maciço desse tamanho. não tem buraco você não consegue enfiar o dedo porque ele é reto chato e grosso desse jeito. Então quer dizer que não tem buraco a qualidade é horrível do champanhe cristal. Não pode ser, né? Não. Não pode ser jamais. A cavidade não serve para você enfiar o dedo ali acabou criando-se esse negócio não é o a gente vai segurar não tem nenhuma garrafa de vinho aqui curiosamente, né? Então a gente vai segurar a garrafa por trás assim eu vou pegar uma garrafa de vinho porque eu não vou ficar tem que dar essa resposta completa aqui calma aí. E aí pessoal lembrando que daqui a pouco a gente tem um sorteio de um vinho vou explicar como vai funcionar direitinho, tá bom? Para quem está com a gente aqui na live 118 pessoas aqui ao vivo com a gente muito obrigada tá bom? Antes de você falar mostrar a cavidade aí Tiane queria que você falasse um pouquinho sobre o seu o seu canal no Telegram, né? Tanto o Vinho Todo Dia quanto o Dianne Tartar tem o canal do Telegram quem tem Telegram aí pode procurar lá Dianne Tartar e se cadastrar no canal dele e no canal do Vinho Todo Dia também A gente tem um canal lá do Telegram onde a gente coloca postagens interessantes compartilha matérias que aparecem aí interessantes e fidedignas, né? Então fonte confiável super confiável para colocar matérias legais e compartilhar um pouco de conhecimento que a gente vai que a gente vai adquirindo aos poucos no dia a dia com essa história toda de vinho Então, aqui é uma garrafa que tem esse buraquinho aqui a gente não precisa servir a garrafa desse jeito com o dedo enfiado aqui para fazer o serviço eu gosto de fazer o serviço assim, ó segura a garrafa por trás né? E quando eu vou fazer o serviço às vezes eu posso segurar até assim como é que eu vou mostrar isso aqui? Segurar assim, ó para fazer o serviço sem enfiar o dedo aqui fica deselegante é um pouco deselegante assim todo mundo acha que é o máximo mas feio que caramba um serviço deselegante não sei quando mas eu acho é um serviço é, na verdade eu queria falar um pouquinho disso eu queria que você falasse exatamente isso é como segurar a taça também né? A taça ela está aqui tem a haste para a gente segurar na haste então, a taça fala um pouquinho disso Diane, que é sempre a taça tem três partes sim, né? essa parte aqui que a gente coloca o vinho que é o bojo depois essa parte aqui que é a haste e essa parte aqui que é o pé ou a base a gente pode segurar a taça por aqui, ó pela base para passar para alguém ter onde pegar pegar pela haste né? pode segurar assim e segurar aqui para passar a gente não deveria segurar o vinho assim não deveria segurar o vinho assim assim você vai esquentar o vinho e vai sair da temperatura e assim é feio só isso não vai estragar o vinho não vai estragar a sua degustação degustação mas ele é grande segurar por aqui fica mais bonito aí foi feito para poder se segurar aí também isso aí show muito bom vamos lá qual o melhor uva para vinhos jovens existe isso de ânimo? eu acho que deve ser o contrário né? qual é na safra 2018 qual foi as uvas que melhor ficavam não existe uva para vinhos jovens não entendi muito bem a pergunta eu penso o seguinte vinho jovem vinhos 2018 2019 2018 jovem já é mais ou menos 2019 sim são vinhos bastante jovens é uma safra recente quer dizer que o vinho feito nessa safra ainda é muito novo o branco o tinto é muito novo alguns podem durar muito tempo outros podem já já podem ser já podem começar a beber inclusive eu já bebi esse ano já bebi um vinho um vinho branco 2020 um vinho da Argentina um vinho da safra do ano uma delícia fresquinho isso os vinhos os vinhos brancos eu também consegui degustar já o safra 2020 já brancos e rosês bem legal bem fresco acidez bem viva uma delícia de beber é uma oportunidade incrível sem dúvida nenhuma vamos lá para a próxima pergunta então qual o melhor vinho ou espumante para acompanhar comidas gordurosas e aí comidas gordurosas é um grande leque mas eu queria que você escolhesse algumas comidas para dar uma orientação para a Viviane será que ele está aqui com a gente? Viviane está aí é uma pergunta maravilhosa que fala sobre harmonização uma dúvida enorme de todo mundo todo mundo tem dúvida sobre essa harmonização de como colocar vinho e comida junto e tal e realmente é um capítulo bem longo um capítulo à parte toda nessa história de vinho depois que você entendeu um monte de vinho ainda tem que começar a entender da comida com o vinho é um negócio mais complicado aí ó um coraçãozinho é a Viviane está aí Viviane está aí ótima pergunta um vinho espumante um vinho ou um espumante para comida gordurosa o vinho para comida gordurosa deveria ser um vinho tinto que tivesse mais tanino mais estrutura mais corpo né o tanino e a estrutura vão fazer com que essa harmonização funcione muito bem já no caso do espumante o que vai ajudar para fazer essa harmonização um pouco melhor é o gás carbônico e também a acidez o gás carbônico vai ser quase como o tanino entre aspas né para fazer essa limpeza da gordura desse alimento gorduroso que a gente vai comer então por exemplo se a gente vai comer a gente falou da feijoada o Gladstone falou da feijoada vamos comer uma feijoada uma feijoada clássica tradicional com tudo que tem direito é um prato pesado é um prato levinho então a gente deveria colocar e diz a lenda que a caipirinha seria o pior acompanhante para fazer harmonização ela pode ser ótima pode ser não ela é ótima na verdade para a gente beber de aperitivo mas não para fazer harmonização então para fazer uma harmonização com a feijoada eu colocaria um vinho tinto com o tanino mais alto um tanino mais aparente por exemplo que bem vivo até ou então um vinho espumante de ótima qualidade muito fino de perlage mas com acidez maravilhosamente fresca então acidez mais alta o espumante por natureza ele já tem acidez mais elevada do que o normal então faz com que essa acidez possa ajudar na harmonização e fazer essa essa prática com a feijoada eu acho que fica fica a dica aí Ana para a gente quando assim que puder todo mundo se reunir de novo vamos marcar uma feijoadaça para um pessoal mais próximo e abrir uma garrafinha de espumante e comprovar isso aí a gente filma e mostra para quem não pôde participar muito bom e eu acho também que a gente deve fazer uma live só sobre harmonização sobre perguntas e respostas de harmonização eu acho ótimo eu acho ótimo esse assunto é um assunto bem quente também assim como aromas as pessoas têm muitas dificuldades inclusive lá no perfil do fim todo dia tem diversas opções assim né ideias de harmonização que você pode fazer explicações que a gente já fez que a gente testou coisa que a gente comprovou na prática então muitas fotos bonitas lá nos destaques todos os destaques a maioria são harmonizações e agora eu queria te fazer uma pergunta vou botar uma próxima pergunta rapidinho aqui está subindo aqui duas perguntas interessantes uma delas é uma indicação na verdade do Ricardo Zampieri meu amigo da Mistral falando de um Barbeira Dasta que poderia combinar bem com a com a feijoada e o Red Obsession falando aqui sobre um vinho branco Riesling do Domaine Barral de 94 Barral é uma é o nome de uma vinícola é o nome de uma região da Áustria também que é um espetáculo e vinhos da Áustria de Riesling da Alemanha e da Áustria Riesling é uma uva espetacular eu falei dela ontem sei lá se ontem ou se anteontem são várias live series aqui não me lembro muito bem qual mas a Riesling desde que bem guardada 20 anos é pico tranquilo eu canso de ver no meu Instagram só tenho só sigo gente que bebe vinho de todo tipo de vinho e tem vários que bebem estão abrindo agora Riesling da Alemanha de 74 79 sem medo nenhum vinhaços que aguentam evoluem bem tem muita estrutura muita acidez muito bem para guardar para se guardar bastante tempo vamos lá bora seguir o Red Obsession também ele é incrível só vinhaço pode seguir ele também vai Diane por favor vamos lá a próxima pergunta é uma pergunta minha Johnny que eu quero saber também tenho o direito de perguntar mandei uma pergunta lá do meu perfil pessoal inclusive quem não me segue pode ir lá me seguir a Ana com dois ns ponto vinho todo dia em breve novidades por lá também e aí a gente recebeu da Luiz Argenta um vinho laranja um vinho feito em terracota e eu queria que você explicasse aqui para a gente o que é um vinho laranja e se possível ainda dar uma diquinha de atenção que parece um suco de laranja não tem nada a ver vinho laranja é uma é um termo bem estranho sim porque muita gente usa esse termo vinho laranja já tive uma vez uma degustação com um produtor de um vinho dessa categoria chamado Gravner que é o mago do vinho do vinho âmbar lá na região da Itália na região do Friuli e ele falou que o termo ele não chama o vinho dele de laranja ele chama o vinho dele de vinho âmbar âmbar a cor âmbar tem vários vinhos interessantes o que é o vinho laranja o vinho laranja o vinho âmbar é um método de produção então um método de produção que parece que é uma novidade maravilhosa mas é uma novidade que tem um pouco mais de dois mil anos é uma novidade que está sendo é uma é uma antiguidade digamos é uma forma de se fazer vinho secular da época dos romanos até dos gregos antes ainda e que está sendo reutilizado hoje em dia está sendo refeita hoje em dia consiste em você colocar os cachos inteiros dentro de uma de um grande recipiente de 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 terracota de terracota argila vamos dizer assim feito de terra e deixar lá fermentar longamente sem controle de temperatura sem grande sem grande manipulação por conta dos enólogos só o controle diário para ver se está tudo andando de forma correta eu já tive oportunidade uma vez lá na região do Alentejo agora acho que é no Alentejo visitar com o pessoal da o pessoal da da Pedra Cancela que eles tem lá no Dão tem propriedades em todos os lugares e no Alentejo a gente visitou lá e a gente foi numa construção bem pequenininha assim que tinha oito ou nove ânforas ânforas não é verdade ânforas antigas e tinha o ano de produção da ânfora tinha ânfora que tinha a idade do meu pai 1934 então no meu stories no meu feed do Instagram aproveitar quem não me segue por favor me siga também vai encontrar aí eu falando sobre isso eu mostro uma foto lá que aparece 1934 o grande barato dessas ânforas digamos assim eles estavam me explicando que não é só fazer ânfora e jogar tudo lá dentro ela precisa ser impermeabilizada por dentro e os mais antigos utilizam cera de abelha para fazer isso então isso passa aroma passa sabor e ficam incríveis assim os vinhos agora todos são maravilhosos nem sempre alguns ainda trazem um pouquinho de aroma às vezes algum toque acético algum toque de oxidação exatamente pelo excesso de oxigênio agora eu acho que vale a pena provar as referências assim para ver o que é o vinho correto o vinho bem feito e tem tanino porque o cacho inteiro o tanino vem da onde vem do cacho da uva do caule da uva do engasso vem da casca da uva branca também apesar da gente quase não perceber no vinho branco porque a casca do vinho branco não vai em contato com o suco a casca da uva branca também tem tanino e passa para o vinho porque está em contato com tudo fica muito tempo em contato perfeita dá uma diquinha mas aí depende muito mas varia muito de vinho para vinho o vinho ombro é mais delicado é mais puro eu penso que iria com pratos mais delicados pratos de entrada pratos de peixe muito sutil nada muito carregado porque é um vinho discreto não é um vinho que tem uma potência enorme é um vinho muito puro muito gostoso estou doida para provar vamos lá estamos encerrando essa live aqui pois é então vou botar aqui a telinha novamente da Masterclass que vai acontecer agora nessa sexta-feira dia 23 de outubro às 19h estaremos juntos em São Paulo todos mais juntos isso aí estaremos juntos essa Masterclass vai ser uma Masterclass incrível muito diferente de live não é uma live de perguntas e respostas é uma aula pensada é uma aula para quem quer estudar vinho para quem está interessado realmente em se aprofundar mesmo no mundo do vinho então vai ser incrível quem quiser se cadastrar tem link na bio do vinho todo dia link da bio do Johnny link da bio do Master em Vinhos quem não quem por um acaso não conseguir fazer a inscrição é só mandar um direct para a gente que a gente ajuda vocês cuidado na hora de botar o e-mail para não botar em caixa alta a primeira letrinha então geralmente quando a gente começa a escrever vai em caixa alta e aí o programa lá não aceita tem que ser tudo em caixa baixa tá bom? então não deixe de se inscrever aí todo mundo vai ser uma aula incrível sexta-feira bora tomar um vinho junto e hoje a gente depois assim que acabar essa aula eu vou postar uma foto de sorteio lá no Instagram Master em Vinhos vou colocar aqui agora vou escrever aqui também o Instagram Master em Vinhos quem estava aqui nas lives anteriores né Master ontem ontem a menina que ganhou a menina que ganhou acredita Instagram Master em Vinhos vou fixar aqui o comentário não está postado ainda tá pessoal tem um grid lá mas não está postado ainda vou postar uma imagem assim que a gente acabar a live escrito sorteio com a data de hoje e aí vocês vão comentar nessa postagem eu quero apenas uma vez tá bom? para vocês participarem do sorteio que vai acontecer hoje às 10 horas da noite beleza? então muito obrigada aí a todo mundo que participou Johnny fala um pouquinho do seu canal do YouTube meu canal no YouTube está lá youtube.com barra Janitateri Janitateri já nem sei como é que é meu catálogo não é o meu nome lá Janitateri mas lá tem só para quem ficou no celular lá tem todo um conteúdo bacana dos cursos que eu fiz para a Conjeitor academia da Conjeitor fui convidado para eles para fazer esse curso tem umas aulas bem interessantes lá e todo o conteúdo que a gente vai gerando aqui de Instagram e de outras redes também o Telegram a gente vai colocando lá então vale a pena dar uma olhada lá porque tem coisas complementares assim isso é isso inscrever lá no canal tem muita coisa bacana gente obrigado 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 mais uma vez Janitateri amanhã estaremos de volta um pouquinho mais cedo amanhã nossa live é às 19 horas espero contar com todo mundo aqui né já que já está virando aí rotina aí de vocês também acompanharem a gente posta lá nos stories que um print aqui dessa live para a gente poder repostar vocês tá bom gente obrigada bora todo mundo agora lá para o Master em Vinho seguir o perfil e comentá-la eu quero na próxima publicação para poder concorrer obrigado presença de todos obrigado tchau obrigada valeu Johnny tchau